16 alimentos que deveríamos evitar Para evitar o consumo de alimentos nocivos, sempre será aconselhável organizar o nosso menu com antecedência e sempre baseá-lo em produtos saudáveis, bem como sempre incluir lanches saudáveis no caso de sentirmos fome. Uma boa nutrição permite o desenvolvimento intelectual e mental das pessoas. Isso nos permite raciocinar, pensar, entender e criar. Sendo assim, é bom considerar os alimentos que deveríamos evitar. A alimentação saudável A alimentação saudável consiste em consumir uma variedade de ingredientes que lhe fornecem os nutrientes necessários para mantê-lo saudável com energia e que se sinta bem. Esses alimentos contêm carboidratos, proteínas, água, gorduras, minerais e vitaminas. Uma boa dieta complementada com exercícios e um peso saudável é uma combinação perfeita para manter seu corpo saudável e forte. Dicas para uma boa dieta Em primeiro lugar, respeite as refeições, café da manhã, almoço, lanche e jantar. Além disso, coma uma variedade grande de alimentos. Ademais, mantenha o peso. Por outro lado, conheça a proporção de gordura que seu corpo tem. Para manter o peso ideal, evite o consumo excessivo de gorduras saturadas. Além disso, coma alimentos que contenham fibras vegetais suficientes. Também, evite o consumo excessivo de açúcar e sal. Ademais, evite o consumo de álcool. Por outro lado, tente não exceder 20% do consumo de proteína. Considere a ingestão diária de vitaminas e minerais. Pratique exercícios físicos de acordo com sua idade, peso e tamanho. E, finalmente, mastigue a comida lentamente alimentos, que deveríamos evitar para não adoecer. A recomendação que é feita é, em geral, consumir preferencialmente alimentos naturais e orgânicos para evitar a intoxicação. Além disso, existem certos alimentos que devem evitar a todo custo. Através dos alimentos, fornecemos nutrientes e energia ao organismo, o que evita o desenvolvimento de doenças. O problema é que há refeições tentadoras, uma vez que são consumidas rapidamente, e estão a caminho do trabalho. Não perdemos tempo preparando, os encontramos a preços acessíveis, e geralmente são doces e deliciosos. O problema é que eles nos ferem. Aqui deixamos 16 alimentos, que devem evitar ao máximo. 1. Nuggetes de frango Eles são atraentes, e eles nos satisfazem rapidamente. No entanto, tente evitá-los, porque eles têm alto conteúdo de conservantes, sal e gordura. Elas são um dos 16 alimentos que deveríamos evitar, pois contêm grandes quantidades de calorias. Se você as consumir com frequência, ao longo do tempo, você pode sofrer de diabetes e excesso de peso. 3. Refrigerantes Esses refrigerantes contêm um açúcar prejudicial para a saúde, e xarope de milho rico em frutose. Eles são prejudiciais ao fígado, e podem promover o desenvolvimento de doenças bacterianas, e até câncer. 4. Cachorros quentes Esse é outro dos alimentos que deve evitar. Contém componentes artificiais em grandes quantidades, como conservantes e aromatizantes. Os recheios são feitos de carnes de baixa qualidade e têm muito sal. 5. Hambúrgueres Aumenta o risco de diabetes Em geral, esses cereais açucarados contêm pouca fibra dietética, e sua contribuição de açúcar, contribui para o desenvolvimento de diabetes. 7. Barras de granola Elas contêm xarope de milho com alta dose de frutose. Geralmente são feitas de açúcar nocivo à saúde. Além disso, também têm muita gordura e sódio, que as torna menos saudáveis. 8. Misturas processadas de chá gelado Elas são fáceis de fazer, baratas e refrescantes, mas não são saudáveis. Elas têm mais açúcar do que refrigerantes naturais, muitos oromas artificiais, xarope de milho e outros açúcares prejudiciais. 9. Tomates enlatados Consumir esse produto representa um risco de intoxicação. 10. Salsichas ou carnes processadas As salsichas são substâncias, que são prejudiciais à saúde, tanto no médio como no longo prazo. O problema é que é obtido a partir de animais submetidos a tratamentos hormonais de crescimento, antibióticos e outros medicamentos prejudiciais. 11. Brotos crues e outras raízes É costume usar alfafa e outras raízes em pratos para adicionar sabor. 11. Ovos crues e outras raízes Porque quando consumimos ovos crues, podemos consumir também salmonella, que é uma bactéria que causa infecções gastrointestinais. 13. Pipoca de micro-ondas O saco contendo milho possui ácido perfluoroctanoico, C8, e é uma substância contaminante para o sangue. 15. Salsichas e bacon Eles são cheios de gorduras saturadas e sódio. O que devemos comer? Existem muitas opções saudáveis disponíveis. Eles também são fáceis e rápidos de fazer, além de deixarem você satisfeito. Você pode consumir aveia, que é rica em vitamina B, proteína, cálcio e fibra. Você pode adicionar frutas, mel, nozes. O iogurte natural é outra opção, que irá preenchê-lo por causa de seu alto teor de proteína. Além disso, não contém açúcar desnecessário. O que é fazer? Sem dúvida alguma, restringir ou eliminar esses alimentos pode ser realmente difícil para você. Mais ainda, quando você vive correndo no seu dia a dia, e com muita fome. Certamente, isso faz com que muitas vezes você pegue o primeiro alimento, que passa na sua frente. Sendo assim, a preparação e a perseverança são o segredo. Portanto, sempre traga alimentos e lanches saudáveis com você. Isso evitará com que você caia na tentação de comprar e consumir junk food, ou alimentos processados. Finalmente, evite alimentos fritos em restaurantes, ou fast foods, porque a maioria deles usa gorduras trans ao fritar. Tchau, tchau.